É hora de falar de Ouro Pets para vocês. Quem tem os seus pets sabe do quanto a gente valoriza um lugar que cuide deles de verdade, que trate com muito carinho e que principalmente eles gostem de ir. Gente, essa é a minha visão que eu tenho hoje do espaço que eu largo os meus pequenos, que é a Ouro Pets. A Ouro Pets é um espaço praticamente novo aqui em Porto Alegre, que fica localizado na Anitta Garibaldi Esquina com a Pedro Chaves Barcelos e um espaço extremamente acolhedor. É uma estética pet, ou seja, cuida da estética dos nossos pets. E é muito importante nós termos um espaço de confiança onde a gente sabe que eles serão tratados com todo cuidado, com todo carinho, onde eles não ficam presos, ansiosos, estressados e chegam super calmos em casa. Para vocês terem uma ideia, a Juju e o Anitta acabaram de chegar do banho e eles estão super, super calminhos, cheirosos. É um banho que dura bastante porque a gente percebe assim, o quanto ele é feito com carinho e com dedicação. A equipe da Ouro Pets atende de terça a sábado na Anitta Garibaldi, número 1007, com estacionamento, quase esquina ali com a Pedro Chaves Barcelos. Então, para quem mora aqui nas imediações, como eu, vale muito a pena experimentar a estética da Ouro Pets. A equipe da Ouro Pets vem com uma ampla experiência, não é? Em pets e eles adoram. E eu acho que isso que é fundamental para a gente. Conheça a Ouro Pets, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Como entrar em contato com a Ouro Pets? É só olhar aqui no GC e entrar em contato através do WhatsApp.